O Google Tag Manager, também conhecido como gerenciador de tags do Google e também como GTM é uma ferramenta que vai facilitar bastante a colocação de códigos dentro do seu site a função do Tag Manager é fazer com que você dependa cada vez menos de pessoas com conhecimento em programação pelo fato de te ajudar a criar eventos e colocar códigos sem necessariamente precisar saber de programação claro que algumas coisas mais avançadas dentro do Tag Manager é essencial você ter um mínimo ali de programação mas coisas mais básicas como por exemplo eu quero colocar aqui o que fazer com o Google Tag Manager coisas mais básicas que você pode fazer sem necessariamente precisar saber uma linha de programação colocar o pixel do Facebook você pode fazer isso pelo Google Tag Manager você coloca o pixel do Facebook pelo Tag Manager sem saber uma linha de programação colocar o Google Analytics dentro do seu site colocar o Google Optimize que a gente vai falar mais para frente colocar o código do Google Ads criar eventos criar eventos aqui 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 criar conversões colocar código de remarketing ou seja sempre que você precisa colocar um código dentro do seu site e óbvio que isso é uma boa prática quando a gente fala de marketing digital é importante que você crie todo um processo de mensuração crie todo um processo de mensuração antes de começar a investir um real em plataforma de publicidade porque quando você cria por exemplo o pixel do Facebook e coloca os eventos para funcionar você vai conseguir enxergar a partir do momento que as suas campanhas começam a rodar se você está tendo conversão se você está tendo geração de leads quantas pessoas estão entrando no seu site você vai conseguir fazer remarketing entre outras situações e aí obviamente para você fazer tudo isso você vai precisar integrar o Facebook com o seu site e aí que entra em cena o Tag Manager inclusive dentro da área de criação de eventos dentro do Facebook o Facebook já tem uma integração nativa com o Tag Manager então se você tem o Tag Manager instalado dentro do seu site com é instalado dentro do seu site você já vai conseguir fazer essa integração e já configurar os eventos não é naturais tem o nome os eventos padrões e depois também configurar alguns eventos que sejam mais personalizados dentro do Facebook essa é a ideia então para você trabalhar com o Google Tag Manager o Tag Manager ele é uma ferramenta gratuita também ele é uma ferramenta gratuita assim como o Google Analytics e aqui mesmo a situação você se cadastra no Tag Manager você se cadastra no Tag Manager o Tag Manager vai gerar um código esse código precisa estar em todas as páginas do seu site e aí depois que você tiver com esse código em todas as páginas do seu site você vai conseguir criar todas essas ações e o legal é o seguinte se você não entende nada de programação e nada de HTML você vai precisar pedir para o seu programador colocar somente o Google Tag Manager colocar somente o Google Tag Manager por exemplo nas consultorias que a gente trabalha a única coisa que a gente pede para o cliente é ou colocar um Tag Manager ou dar acesso ao Tag Manager que ele tem instalado porque a partir do momento que eu tenho acesso a esse Tag Manager eu tenho autonomia de criar uma série de ações sem depender de alguém então eu preciso colocar um código do LinkedIn eu não preciso mandar para o programador eu entro no Tag Manager e faço eu preciso colocar um código para fazer mensuração de mídia programática ou código do Tabula eu não preciso pedir para alguém fazer eu entro no Tag Manager e faço então pelo Tag Manager você vai ter uma autonomia gigantesca em relação a colocação de códigos dentro do seu site você vai poder criar mecanismos para poder mensurar por exemplo você gostaria de criar um público de remarketing de pessoas que entraram no seu site e viram 100% do seu vídeo pô aquilo ali é um público você colocou um vídeo lá de uma hora e eu quero colocar dentro de uma lista todo mundo que viu o meu vídeo inteiro viu o meu vídeo durante uma hora então o que o Tag Manager faz ele consegue enxergar se as pessoas estão vendo o seu vídeo inteiro e aí depois você pode criar uma lista de remarketing com base no evento de visualização de vídeo você quer saber quantas pessoas entraram no seu site e clicaram em determinado botão você consegue criar um evento dentro do Tag Manager para poder ter essa medição essa é a ideia então da gente trabalhar com o Google Tag Manager a gente vai ter essa série de vantagens em relação às autonomias para colocar o nosso site para funcionar e para que eu possa ter as mensurações importantes que vão me dizer depois se os meus objetivos estão sendo alcançados ou não além disso uma boa prática por quê? motivos motivo para você usar o Google Tag Manager primeiro facilidade facilidade para colocar códigos no seu site facilidade para criar eventos de conversão no seu site outra vantagem permite que seu site carregue mais rápido como assim ele permite que o meu site carregue mais rápido? é o seguinte quando você vai fazer um trabalho de marketing e tal você vai fazer uma campanha de Facebook você vai usar o Analytics que você vai usar o Google Ads e o LinkedIn você vai usar quatro códigos dentro do seu site e aí todos esses códigos ficarão dentro do HTML ficarão dentro da sua página ou seja para que a página seja carregada completamente todos esses códigos precisam ser lidos antes e a boa prática é que você coloca esses códigos no topo do seu site e a gente sabe que quanto mais códigos nós temos instalado no nosso site mais demorado é o carregamento do site portanto a partir do momento que você coloca o Google Tag Manager para funcionar você instala o Google Tag Manager dentro do seu site ele carrega paralelo o Tag Manager carrega paralelo e aí todos os códigos que ao invés de estarem diretamente no seu site ficarem dentro do Tag Manager eles também carregam paralelo o que obviamente aumenta o desempenho melhora o desempenho em termos de velocidade do seu site e quando você melhora a velocidade do seu site suas campanhas fluem melhor porque isso falando de Google Ads isso impacta o índice de qualidade então as suas campanhas fluem melhor a experiência do usuário é melhor então também impacta positivamente nas campanhas de redes sociais quando eu falo impacta eu estou dizendo ficam mais baratas por isso que além de facilitar a sua vida em relação ao trabalho de programação isso também melhora o desempenho do seu site o que vai impactar menores custos na publicidade do seu site e também melhora o desempenho de SEO da sua página essas são as vantagens de você trabalhar com o Google Tag Manager funciona funciona com produtos do Google ou seja a partir do momento que você está no Google Ads no Google Analytics você tem facilidade de acessar essa plataforma e existe e existe plugin se você usa o Wordpress existe plugin para Wordpress que é o Google Site Kit se não me engano é esse o nome Google Site Kit então você instala o Google Site Kit dentro do seu site e aí ele vai te mostrar ele vai facilitar para que você instale o Tag Manager dentro do seu site ou seja se você criou o site em Wordpress ou alguma plataforma você nesse caso nem vai precisar do programador é só você entender onde você precisa colocar o Tag Manager aí o Tag Manager vai gerar um número vai gerar um código para você e aí você vai lá e coloca aquele código na plataforma e pronto você instalou o Tag Manager beleza? então essa é a ideia essa é a função do Tag Manager mas o que é uma Tag? a gente está falando aqui de Tag Manager o que é uma Tag? o que são Tags? Tags até falei no começo Tags, scripts e assim por diante uma Tag nada mais é do que deixa eu colocar aqui uma Tag é um fragmento de um código que envia informações a terceiros como Web Analytics então por exemplo o código do Facebook que muita gente chama de Pixel ele também é uma Tag o código do do LinkedIn ele é uma Tag essa Tag você vai precisar colocar dentro do seu site para facilitar o entendimento do desempenho do seu site essa é a ideia do gerenciador de Tags facilitar a manipulação dessas Tags que serão incorporadas ao seu site tá então essas são as Tags que você vai colocar você vai colocar Tags de Remarkes você vai colocar Tags de Conversão você vai colocar Tags de Comportamento que é o caso do Google Analytics você vai colocar Tags das Redes Sociais do Facebook do LinkedIn do Twitter do Pinterest e assim por diante tá essa é a função pra você utilizar o Tag Manager basta você ter um e-mail também no Gmail se você tiver um e-mail no Gmail você já consegue configurar e acessar o Tag Manager tá essa é a ideia e aí eu vou entrar até numa questão aqui um pouquinho mais avançada como o Google Tag Manager é dividido ele é dividido em três partes ele tem as Tags os acionadores e as variáveis deixa eu colocar aqui em tópicos então o Tag Manager ele é dividido dentro desses três itens aqui Tags acionadores e variáveis as Tags a gente acabou de explicar são os códigos códigos que você coloca no seu website como por exemplo Pixel o código do Google Ads Pixel no Facebook o LinkedIn Insights o código do Google Analytics então essas são as Tags você sempre vai precisar de uma Tag para colocar dentro do seu site em seguida você vai precisar identificar os acionadores acionador vou colocar aqui é o momento em que a Tag é acionada por exemplo quando a gente fala de Google Analytics quando a gente fala de Google Analytics a Tag Analytics ele precisa ser acionado em todas as páginas então o acionamento da Tag do Google Analytics é todas as páginas aí você quer mensurar um evento dentro do Analytics você fala sempre que a pessoa chegar na página de obrigado então por exemplo você tem lá um formulário de contato aí a pessoa foi lá preencheu o formulário de contato e em seguida ela é direcionada para a página de obrigado aí você fala eu quero mensurar somente quem está chegando na página de obrigado eu quero mensurar somente quem está chegando na página de obrigado então o que você vai fazer você vai criar um acionador somente na página de obrigado ou você tem um formulário de contato você tem um formulário de contato Você quer mensurar um evento de clique em um botão. Você quer mensurar um evento de clique em um botão. Aí você fala, eu quero que esse evento seja disparado somente no clique do botão. Então você vai precisar criar um acionador de clique. Então o acionador é o momento que a tag é disparada. Essa é a ideia do acionador. Você precisa entender em que momento você quer mensurar determinada ação. E por fim você tem uma variável. Você tem as variáveis. A variável. Estou colocando aqui com as minhas palavras. É um momento específico para acionar algo com base em uma string, por exemplo. O que é uma string? É um pequeno código. É uma pequena sequência de números. É uma URL. Enfim, tudo isso pode ser considerado uma string. Por exemplo, para eu mensurar um clique no botão. Para eu mensurar um clique no botão. Vamos pensar que você está em uma página. Você está em uma página que tem quatro botões. Você está em uma página que tem quatro botões. E você quer mensurar um botão específico. Ok? Você quer mensurar um botão específico. Então, para isso, você precisa entender, buscar qual é o código do botão. Ou seja, a variável é algo que é muito específico. Se você quiser mensurar algo muito específico, você vai precisar entender, você vai precisar enxergar qual é a variável daquele botão. E dentro do Tag Manager, existe um sistema ali chamado de depuração. A partir do momento que você entra em depuração, você vai conseguir enxergar quais são as variáveis do botão que você está tentando trabalhar. Então, essa é a ideia da gente trabalhar aqui com as variáveis que você precisa utilizar dentro do Google Tag Manager. Então, essa é a ideia da gente trabalhar aqui com as variáveis que você está tentando trabalhar.